Em primeira mão, do pódio da TVI, para a 4ª Gala, Rádio Vizela, David Antunes! Você é tão bonita para mim, você é tão bonita para mim, você é tão bonita para mim, você não vê? Você é tudo que espero, você é tudo que precisamos, você é tudo que precisamos. Você é tão bonita para mim, você é tão bonita para mim, você é tão bonita para mim, And happiness You bring Such joy And happiness You bring Like a dream A guiding light That shines in the night Heaven's gift to me You are so beautiful To me Boa noite a todos, olá, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Meu nome é David Antunes, vou cantar agora dois temazinhos, este um deles e agora um do Jorge Palma e depois daqui um bocadinho, depois vou lá dentro, beber um copo d'água e depois venho e a segunda parte é mais animada. Esta é mais a parte do, olá, como é que é, está tudo bem? É Marte mais sossegadinha e depois daqui um bocadinho já vem outra vez, mas a segunda vez é mais ó, fecha a porta, ok? É mais tudo em pé, tudo maluco, tudo em cima das cadeiras do pau. Jorge Palma Jorge Palma Jorge Palma Enquanto Jorge Palma Jorge Palma outros A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos Por aquilo que usamos O sistema é antigo E não poupa ninguém, não Somos todos escravos Do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta E dá calma de desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe o quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Até já Obrigado, até já Agora é a segunda parte E esta é aquela parte É que isto só funciona É que isto só funciona se cantarmos todos E tudo em cima das cadeiras 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 Era essa a ideia E tudo em cima das cadeiras Ok, está batendo Escondem um cacho debaixo da cama Com mim, com mim E o Jesus do Senhor E o Senhor do Senhor cantar assim Vai viver Ok 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 E sonhos que o tempo apagou Fecha a porta, apaga as luzes Dá-me um beijo, é meu desejo Anda amor, vem amor A noite é uma criança e depois que ama Por gosto e não cansa amanhã, amanhã Vão fazer o quê? Eu vou te abraçar Eles são duas crianças a viver esperanças a saber Ela tem cabelos louros e ele tem tesouros para E numa outra brincadeira passam mesmo a beira Sempre sem falar E uns olhares envergonhados e são Foram Foram juntos no outro dia, como por magia no autocarro E ele lá lhe disse a medo Olá, meu nome é Peter O teu nome é E ela corou um pouquinho e respondeu Baixi, meu nome é Rebeca e o teu colega Quando a noite desenvolveu Ele adormeceu Ele adormeceu, não fez nada com ela Ele adormeceu E então A grandeza de coração Louco, louco, louco Muito bonito E ainda há-lhe assim não E cresceu Vai dar-lhe assim não 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 O quê? Porque eu me dei do amor Tu eras aquela Que eu mais sei Para quê? Para me dar algum conforto E Era só contigo que eu Para onde? Para todo lado E até quem sabe Para onde? Ah, e o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei Para todo lado Mas Esse teu mundo Era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu À capela Mesmo sabendo que não gostava Eu tinha aí o meu anel De domingo Para te levar A acontecer do que havia No Rivaldi As saudades que eu já tinha Na minha alegre casinha Tão poder Eu tinha aí o meu anel E o meu anel É muito forte do que eu E o meu anel E o meu anel Eu tinha o meu anel E o meu anel E o meu anel E o meu anel O meu anel LALALALA LALALALA Vocês LALALA LALALALAH LALALALA de partida. E é mais ou menos assim. Quem é que está aqui que foi muito feliz nos anos 70, 80? Quem é que jogava jogos de computador em cassetes? Quem é que leu a revista Gina? Quem é que leu a revista Gina? Quem é que leu a revista Gina? Mas se eu pudesse, se me dissesse que eu podia ser criança só mais uma vez fazer castelos de areia e legos e os super-heróis eram os meus alter-egos fazia as malas voltava às aulas Dona Mariana, onde é que anda? Voltar à escola, jogar à bola é se eu pudesse ser criança só mais uma vez Três mosqueteiros e o d'artacão Fins de semana coladinhos à televisão VHS e uns amigos meus e na lutação esgotada o assalto ao arranha-celos E se eu pudesse ser criança só mais uma vez E se eu pudesse, pra lá voltar Só por um dia Oh, kid, vem-me buscar Voltar à escola, jogar à bola E o pau-lo-futre nas caricas da Coca-Cola Olha, oh, Berlinde, lança o peão No quarto escuro, ela dizia que não Batia ao pé Eu insistia E o beijo meu era coisa que não queria Um dólar e tá Eu quero o oito Vais-me apanhar Já estou no coito Voltar à escola e jogar à bola Ai, se eu pudesse ser criança só mais uma vez Onde é que está o olhadinho? Ai, o que eu não dava para ter um gênio só pra mim Ter um desejo Só por um dia Podia a vida pra voltar à casa de partir Ai, as saudades das minhas disquetes Ainda somos do tempo dos jogos em cassetes Uma cassete, o que é que é? Pergunta ao Reinaldo do Paradise Café Umas vezes bem Outras vezes mal Mas se eu voltasse atrás Fazia Tudo igual Mas hoje, muito obrigado Até a próxima, se vocês quiserem Porque é saúde, saúde Obrigado Obrigado Eu vou só aqui comigo dizer duas coisas Pode ser? Olha aqui o Ricardo, também Muito parabéns David David, tens aqui o teu microfone que é melhor Bem-vindo, avisela Dizias em entrevista que não conhecias Ficaste agora a conhecer Ah É para a apresentação do próximo vídeo Mariquinha A seguir vamos falar de Angola Por isso está quase contextualizado David, ainda estás a viver esta fase tão positiva da tua vida Como fazias referência em entrevistas Teres vencido o programa da TVI Que te deu a visibilidade que procuravas E de certa forma este pulo Que às vezes é preciso acontecer na carreira de um artista Está tudo a ser tudo muito novo para mim Para a minha família Está tudo a ser muito novo É tudo espetacular Porque de repente tem pessoas na rua Que se preocupam Oh menino David, tenha cuidado com a saúde Oh menino David, você tem que dormir mais Oh menino David E este afeto que conseguimos ligar com algumas pessoas É muito gira e muito querido E está tudo a ser espetacular Olha, confesso que gostei tanto daquela parte Em que tu evidencias a família A família é um pilar importante na tua vida E todos nós A família em todos nós É a família que é a base de tudo E eu graças a Deus Ninguém tem que ter a maior parte dela E portanto é cuidar deles até não estar a cara Eu Muito bem Olha, como é que vai ser este 2017? Festa, muita festa Por aí fora, muita festa Muita música Muita música Com música portuguesa também Com este grande momento que nos brindaste esta noite Foi muito bom Obrigada David Antunes Na quarta gala Rádio Vizela Muito sucesso David Aplausos Aplausos Aplausos